Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal, Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. E para esse vídeo, pessoal, eu andei jogando um pouquinho em off, fazendo alguns ajustes, vou mostrar para vocês rapidamente o que eu fiz aqui na nossa cidade. A primeira coisa, eu criei essa linha verde aqui, vou mostrar ela para vocês. Essa linha verde, ela passa aqui pela nossa universidade, aqui. Essa linha verde, ela vem por aqui, ela pega as pessoas que estão nesse bondinho, que tomam o bondinho aqui, e aí ela vai levar essas pessoas que vêm do bondinho para a nossa estação de metrô, para o nosso estádio aqui de futebol americano, e ele também dá algumas paradas ao longo da nossa universidade. Também faz a conexão com essa outra linha de metrô. Tudo bem que as linhas, elas são conectadas ali, mas é uma outra forma aqui, porque ela também dá uma outra parada por aqui. E ela leva também aqui para a nossa entrada da nossa universidade. E também passa pelos dormitórios aqui. Então agora a pessoa que mora nesse dormitório, ou nesse, ela pode pegar uma linha de ônibus, né, e vir aqui para esse ponto, ou ir direto ali para o estádio, sem ter que caminhar, ou pegar carro. Criei, né, até para dar uma diversificada aí. Imagino que não tenha muita gente, já são 13 passageiros apenas. Mas 100% das viagens foram evitadas, né, de carro. Ou seja, a gente tem 13 carros a menos nesse espaço aqui. Parece pouco, mas se a gente for pegando um a um, né, a gente vai conseguindo diminuir o trânsito cada vez mais. Além disso, eu também fiz algumas conexões da nossa linha de trem. Eu preferi dar uma olhada, né, geral aqui. A gente tem a nossa indústria petroquímica Guimarães aqui, e ela não tinha a estação de trem. Então eu coloquei essa estação, fiz a conexão aqui com a nossa linha principal, e com a nossa linha aqui de exportação, né, Então ficou muito rápido aqui a conexão. Mais algumas viagens, né, de caminhão que são evitadas. Além disso, também fiz um túnel aqui, onde a gente faz uma conexão dela direto com a nossa linha aqui geral, né. Então agora a gente consegue trazer petróleo mais rápido para o lado de cá. Tem um fluxo bem grande de trens por aqui. E aí esse petróleo e plástico podem chegar com uma rapidez maior aqui, né. Porque aqui estava faltando um pouquinho de plástico. Agora, ó, aqui está faltando plástico ainda. Mas aí agora esse nosso pátio de depósito, eu coloquei também como política aqui para esvaziar os recursos. Então eles vão acabar saindo mais caminhão daqui para levar o plástico e abastecer a nossa indústria geral, que em algum momento eu vou fazer alguma mudança por aqui. Além disso, né, dei uma olhada aqui nas coisas gerais que estavam rolando. Eu também fiz uma pequena decoração aqui nessa nossa rotatória. Então agora coloquei algumas pedras, também passei por aqui, né, coloquei esses matinhos aqui, depois eu vou dar uma melhorada. Aqui a gente tem toda a cerca, né, nesse nosso parque. Acho que eu não sei se eu tinha comentado com vocês. E coloquei bastante grama aqui, né, por esse espaço aqui em volta da nossa... do nosso estádio. Ainda está faltando alguns pedaços, mas eu vou fazer ao longo do tempo aí, né. Os nossos estacionamentos aqui estão sendo usados razoavelmente, né. Eu acho que eu também coloquei esse quartel de bombeiros e delegacia por aqui para fornecer segurança, né, para essa área aqui da nossa universidade. E para esse vídeo, pessoal, a gente ainda continua com um pouquinho de falta de mercadorias. Isso porque a gente tem muita... Tem muito comércio, né, por aqui, ó. Tudo em volta é comércio. Esse espaço aqui também. Aqui a gente tem mais escritórios, mas aqui para cima a gente tem comércio. Ou seja, né, a gente colocou bem mais comércio do que indústrias a gente tem. E a nossa cidade, né, o nosso foco é a produção interna mesmo. A gente não traz produtos de fora. Vou dar até uma... Mostrar aqui para vocês, né. A gente tem pouquíssimas indústrias, se for ver aqui pela proporção. A gente tem muito mais escritório e poucas indústrias, né. Até nos vídeos bem passados aí, o Max até disse, né, que a nossa cidade a gente tem muito mais escritórios e de fato a gente tem. E agora eu vou colocar algumas indústrias por aqui. Eu vou passar aquela política de indústria 4.0, né, onde as pessoas vão preferir... Essa indústria vai preferir pessoas escolarizadas. Então vai ficar nesse espaço aqui. Não vai ser muito, mas vai ser o suficiente, eu imagino, para abastecer essa área aqui da pequena Europa, da cidade moderna, porque aí eu acho que vai dar uma ajuda também aí para a gente, né. Vamos colocar aqui então, passar as ruas. Eu prefiro passar a rua num formato aqui, né, maior, de seis faixas, para que a gente consiga manejar melhor o trânsito. Vamos fazer então aqui, né, ela pode ser meio curvada, passei aqui a rua, pessoal, ficou, né, um pouquinho bem em cima do morro aqui, mas não tem jeito, né. Aqui é o morrão mesmo. Eu queria tentar evitar colocar nessa encosta aqui também para não atrapalhar aqui a vista do pessoal. E eu acho que um... Se a gente colocar um pouquinho só, já vai ser o suficiente, né. Colocar um pouco por aqui, e aqui pode sair uma ou outra rua. Acho que por aqui já está bom, né, só um pouco mesmo. A gente passou aqui o distrito, né, Monte Mackenzie. Vou mudar aqui para colocar as políticas, e a gente passa aquela política de reciclagem. Eu quero colocar também distribuidor de detector de fumaça, para a gente diminuir um pouco o risco de incêndio. Esse banimento do cigarro também é bom, né, porque os habitantes ficam mais saudáveis, né, dá uma pequena melhora na saúde. Mesmo aqui não tendo residência, acho que é importante colocar isso. Aqui no planejamento da cidade, né, a gente pode pôr um planejamento de espaço industrial, onde permite que as indústrias trabalhem com mais eficiência, né. Ele dobra a quantidade de mercadorias, e a manutenção é um pouco mais cara, beleza? Porque a gente vai ter pouca indústria por aqui. A gente pode também filtrar aqui o lixo industrial. E aqui a indústria 4.0, né, que os locais são para cidadãos altamente bem educados, e aumenta a produção em 50%, ou seja, vai ser uma área onde a produção vai ser intensa aqui, né. Então a gente não precisa colocar tantas. Nesse espaço aqui eu vou deixar 100. Bom, pessoal, coloquei aqui então. Agora eu vou fazer as entradas, né, por aqui. Acho que aqui a gente pode fazer uma entrada simples mesmo. Para o lado de cá. E eles podem sair para cá também. Então quem estiver do lado de cá vai poder sair para cá. O que eu vou fazer para evitar que as pessoas cruzem muito isso aqui, é fazer com que essa pessoa que está aqui, ela não consiga virar. Ela vai ter que vir direto. Pronto, vai passar reto, né. Aqui as pessoas vão entrar por aqui também. Acho que está tranquilo. Quem quiser ir para o outro lado, né, pode pegar essa entrada aqui. Vamos colocar para entrar para os dois lados, e a gente fica monitorando caso de algum problema aqui de congestionamento. Vou passar essas estradas por aqui. Vamos dar uma olhada se tem água, né. Água tem. O que falta é energia. Então para puxar energia, a gente sempre precisa colocar nossos bombeiros, né. Então eu vou colocar um bombeiro para o lado de cá, que ele vai trabalhar nesse espaço todo. E aí dessa forma ele já vai conseguir fornecer energia para o lado de cá. Assim que ficar pronta essa indústria aqui, ela fornece energia para o lado de cá também, né. A gente pode pôr algum parque aqui, ou mesmo o crematório para dar uma agilizada também. Vou colocar esse crematório aqui. Dessa forma já está um bom espaço aí com luz. Então acho que está beleza. Acho que logo mais a gente está com uma demanda bem baixa, né, Mas em breve essas indústrias vão nascer aí e provavelmente essa demanda por matéria aqui para o comércio seja resolvida. O jogo poderia ter uma forma um pouquinho mais fácil, ou melhor, para a gente controlar, né. Por exemplo, saber que tipo de material esse local aqui está precisando. Ele é um shopping, mas a gente não sabe exatamente qual material, né, ele precisa. Eu estou vendo aqui que tem um corpo, né, para cá. Vamos provavelmente colocar um crematório aqui nesse espacinho. Acho que ele já vai atender essa boa área aqui. E já estão nascendo, né, algumas indústrias. O bom é que elas não serão muito poluentes, eu espero. Depois a gente enche de árvore aqui. Que aí acho que vai ficar melhor, né. Então fizemos aqui um pouquinho de indústria. Eu acho que elas já serão suficientes. O que a gente poderia fazer também é uma conexão talvez rápida com a nossa estação aqui, né. Porque a gente vai poder mandar esses produtos para outro lugar. Ou então a gente faz uma outra estação, mas as estações elas custam um dinheiro razoável. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma saída aqui de ida, para o pessoal vir para cá. E a gente pode pôr aqui a saída dessa ferrovia aqui, desse terminal de carga, né. Ele pode sair para os dois lados. Aí depende do freguês aí, né, do caminhão. Vamos também ver se a questão dos semáforos, ó. Aqui está tudo tranquilo. Aqui tem um semáforo que foi criado. Aqui também não precisa. Aqui precisa de caminhão potente, né, para fazer essas subidas aí. Mas deu para construir, né, sem usar mod, né. Então está tudo certo. E aqui de fato os materiais estão faltando muito, né. Mas eu acho que com essas indústrias vai resolver. Estou vendo aqui que a gente tem um probleminha de crime também. É bem nesse espaço aqui, mas a gente tem delegacia, né. Deixa eu ver se dá para encaixar alguma por aqui. Nem que seja essa menorzinha. Beleza, essa aqui acho que a gente vai conseguir colocar. Imagino que agora vai resolver, né. É bem nesse predinho aqui. Se ficar com problema a gente demole ele, né. Não tem problema. Então está feito aí a nossa indústria. Agora é esperar a construção dela. E pessoal, estou pensando em fazer uma ligação de monotrilho entre nossa cidade, indústria e os bairros, né. A gente tem bastante metrô. Deixa eu dar uma olhada aqui, né. A gente tem muito metrô, mas a gente não tem uma conexão, por exemplo, aqui desse... Uma conexão rápida, né, eu digo. A gente não tem da nossa universidade com esses outros bairros de cá, né. A Brasilidade, o Campus Flórida aqui. A gente não... A pessoa precisa fazer um caminho muito longo, né, de metrô. Ela precisa vir para cá, pegar baldeação, vir para cá pegar mais uma baldeação. Ou seja, ele precisa de muitas baldeações para conseguir chegar em alguns pontos da cidade. Eu pensei em fazer, então, algumas estações, por exemplo, uma estação aqui, uma estação para cá, uma aqui no beira-rio, uma outra aqui. E aí esse nosso... Eu faria uma conexão de monotrilho, estou pensando. Eu estou pensando em fazer ou monotrilho ou metrô, né. Fazer tipo um rodoanel. Diga aí nos comentários se vocês preferem que eu faça de monotrilho ou de metrô. Que aí o que vocês preferirem, a gente faça. E eu também estou pensando que para um próximo episódio a gente passe o nosso... Ou a gente use, né. A gente tem o aeroporto internacional aqui. A gente faça mais um aeroporto. A gente tem alguns aqui disponíveis. Vou mostrar para vocês. Ó, a gente tem... Aqui são os aviões, né. Transporte aéreo, beleza. A gente tem esse aeroporto normal. A gente tem o aeroporto de carga que a gente já usou, né. O centro do aeroporto de carga, na verdade. Mas a gente tem esses outros, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, pessoal. A gente tem o aeroporto internacional. E a gente tem o aeroporto metropolitano. Que ele é bem grande. É esse aqui, né. É um hub, né. Onde tem parada de helicóptero com estação de metrô. Permite que troque, né. Que as pessoas troquem entre um meio e outro. Eu pensei da gente aproveitar todo esse espaço aqui que a gente tem perto da nossa indústria. E aí a gente tiraria, né. Essas nossas estações aqui. E a gente colocaria por aqui. Pensei que aqui poderia ser um centro de aeroporto mesmo. Então a gente colocaria ele. Também colocaria um centro de transporte da nossa cidade, né. A gente tem bastante rodovia aqui. Tem vários meios, né. A gente poderia aproveitar essa intersecção que a gente fez. E colocaria por aqui ele. A gente poderia colocar esse monotrilho, né. Que eu comentei com vocês. Também fazendo a ligação da nossa cidade. Além disso, a gente tem outros aqui, né. A balsa não. Mas a gente poderia ter até a nossa estação multiplataforma de trem. Também saindo para um lado e para o outro. Então seria um centro mesmo, né. De distribuição de pessoas na nossa cidade. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Eu pensei nesse lugar aqui porque ele é bem plano, né. A gente poderia até terraplanar mais. E acho que a gente não teria nenhum problema, né. E aí a gente poderia até manter esse aeroporto aqui. Mas eu acho que ele está muito cheio. Está com 556 passageiros. A gente está com mais de 200 mil pessoas aqui, né. E ele está dando um trânsito aqui. Porque ele é o único local das pessoas chegarem e saírem por metrô. Por metrô não. Desculpa. Por avião da nossa cidade. Então acho que eu pensei... Poderia ser uma boa. Enquanto está sendo construído aqui, nos comentários atrás. Vocês pediram para eu mostrar como que eu fazia o tratamento de esgoto. E de... E de água. Vou mostrar aqui para vocês. Quem disse nos comentários, pessoal, né. Quem perguntou foi o Tibuzio Play. Ele usa o Gordo 2 ali como login dele. Como usuário. Ele pediu para eu mostrar, né. Faz alguns episódios. Desculpa aí. Eu demorei um pouquinho para mostrar. Mas eu vou mostrar. A gente tem nossas estações de bombeamento, né. Por aqui. Onde a gente puxa a água. Como a gente está usando o mod 81 tiles, né. Que a gente tem direito ao nosso mapa inteiro. Aqui a gente pega a água, né. Então não tem problema, né. Todas essas bombas estão funcionando perfeitamente. E aí a gente tem a nossa estação de esgoto que fica do outro lado aqui. Essas estações de esgoto a gente usa da DLC Green Cities. Para mim é a melhor. Porque a gente... Não a melhor expansão, né. Mas o melhor tratamento de esgoto. Porque ela polui quase nada. Acho que nada. Se a gente procurar aqui na nossa poluição, né. A gente não tem, ó. A nossa poluição de água é zero, né. A gente tem só um pouquinho. 3% de poluição do terreno. Que é pouco também. Mas elas ajudam muito. Então eu coloquei todas as nossas estações aqui. A gente pode até colocar mais uma. Essa aqui, ó. Estação de tratamento de água ecológica. Ela não polui nada, né. Então a gente poderia até colocar algumas bombas d'água. Se a gente quisesse por aqui. Que não teria problema. Então é isso que eu uso, mano. Tibuzio Play. Gordo 2, né. É como eu faço aqui. Durante o jogo, né. A gente... Nossa jogatina a gente já está quase no episódio 60. A gente teve nossas bombas por aqui de água, de esgoto. Elas ficaram por aqui também, né. Vocês podem ver que tem até aqui, né. Eu coloquei aqui até para a gente aumentar um pouquinho o fluxo de água desse rio, né. Senão ele fica muito pouco. Mas foi assim que a gente fez. Aqui a gente já teve algumas estações de esgoto. Tanto é que a gente tem esses coletores de lixo, né. Flutuante. Porque aqui essa água já foi poluída em algum momento. Agora ela está limpinha. Mas a gente já teve alguns problemas aí, né. Com poucos problemas de esgoto. Mas essa DLC, ela ajuda muito. Vamos dar uma olhada então como que ficou aqui. Já foi construído bastante prédio, né. Industrial. Acho que já vai atender a nossa demanda. A nossa demanda que está bem baixa. E aumentou um pouquinho a nossa demanda por residência, né. Vamos ver se tem algum espaço extra aí que a gente possa usar. Aqui a gente tinha loteado tudo. Estão aparecendo alguns prédinhos, né. Alguns prédinhos aí de até brasileiros. Que eu coloquei como residência aqui de alta densidade, né. Quando chegar num nível mais alto, ele vai ser um prédio melhor, né. Esse aqui imagina, ó. Que já é um prédio melhor. Bem legal esse prédio. Bem bonito, né. Ele tem um quê ali de... Lembra um pouquinho alguns prédios dos anos 50, dos anos 60. Então, deixa eu dar uma olhada se a gente consegue passar mais algumas residências, né. Aqui tem bastante comércio. Por aqui também acho que não vale a pena, né. A gente colocar. Aqui tem essa nossa rodovia. Eu tô pensando, pessoal, de a gente aumentar um pouquinho mais por aqui. Essa... Esse nosso bairro aqui, né. Acho que vale a pena. Beleza, pessoal. Criei um loteamento aqui bem simples. Daquele jeito, né. Acompanhando um pouquinho do... Da geografia do lugar. Tô passando aqui as nossas... Nossas residências. Como a gente tá com uma demanda alta, né. Acho que isso aqui já vai ser o suficiente. Se eu não me engano, a gente tem água por aqui. E aí eu vou dar aquela famosa salpicada aqui de prédios de alta densidade. Deixa eu colocar aqui. A gente já volta. Bom, pessoal. Já fiz toda... Coloquei bastante loteamento por aqui, né. E coloquei os de alta densidade, meio misturado. Vou colocar mais um aqui, que aqui pode dar um prédio bem interessante. Vamos dar uma olhada como que tá o valor do terreno, né. Por aqui a gente poderia colocar um ou outro parque por aqui. Acho que a gente não tem. Nesse espaço aqui, né. Seria legal colocar um. A gente precisa dar uma olhada aqui na cobertura, né. De... De crematórios. Acho que faltava um por ali. De hospital, acho que tá tranquilo. A gente tem bastante. Polícia também. Bombeiro também. Tá tudo tranquilo por aqui. Acho que só escola, né. Que nesse espaço todo não tem. Engraçado que tem a nossa... Universidade. Mas por aqui não tem nada de escola, né. Então vamos colocar umas. Essa aqui ela vai atender uma boa parte aqui da população. Colocar também aquela de segundo ano aqui que a gente coloca, né. Essa aqui é maiorzinha. Vamos colocar por aqui. Acho que essas duas já vão dar um... Já vão atender bem essa população. Porque aqui a densidade não é tão alta, né. Além disso, a gente pode dar uma olhada aqui. A gente tem algumas outras construções... Tem essa construção extra aqui que a faculdade eu não vou colocar. Mas a gente pode colocar agora o nosso centro de ciências, né. Cada trabalho acadêmico adicional aumenta a atratividade na cidade. A gente já tá quase cumprindo, né. Todo o nosso... Nossos trabalhos acadêmicos. Nas outras duas universidades ali a gente já fez. Mas eu não sei ainda exatamente onde a gente pode colocar. Então vou esperar um pouquinho pra gente pensar num outro local aí de... Pra colocar isso aí. A gente também tem, né, algumas construções únicas que eu queria tentar liberar as que faltam aqui, ó. Por exemplo, pra colocar o Projeto Éden, a gente precisa do Parque dos Negócios. Aqui a gente precisa do Teatro das Maravilhas, né. O Colisor de Hadrons, ele é legal porque... Ah, ele oferece bastante educação, né. Eu acho que eu não vou colocar na nossa cidade porque a gente investiu bastante em educação. Nossas faculdades estão funcionando bem. Acho que não vale a pena a gente colocar ele porque... A gente tem faculdade, não é um problema, né, a educação. Mas esse aqui, ó... Ele melhora bastante o perfil da cidade. Reduz a poluição da água, da terra... E do ar. Isso é bom pra gente dar uma limpada aqui na poluição das nossas indústrias, né. Que costumam ficar bem... Bem altas. E deixa eu dar uma olhada, então, qual que a gente pode colocar, né. A gente tem esse shopping center aqui. Ele acho que ele não é... Ele não é... Colocando ele, a gente não precisa de... A gente não libera outros prédios. Deixa eu ver se tem algum outro que a gente libera, né. Porque alguns eles dizem, né. Esse aqui é legal também, esse portão, né, de... De Brandemburgo, porque ele é uma construção bem próxima aqui do nosso... Do nosso distrito aqui, né, de... Europeu. Acho que a gente poderia ver algum espacinho aí pra colocá-lo. Deixa eu ver por aqui como que ele fica, né. O pessoal gostou. É legal que aqui vai ter uma vista bem interessante, né, da cidade. Depois a gente pode fazer um tratamento aqui nesse morro. Aqueles muros que a gente costuma fazer. Acho que esse veio em alguma DLC que eu comprei aí de melhora, né. Porque a gente tem agora a Estátua da Liberdade. Também tem o Arco do Triunfo. Mas deixa eu ver dessas maiores aqui, ó. A gente tem o Teatro das Maravilhas que a gente precisa colocar. Essa outra torre aqui, né, a Catedral da Plenitude. Provavelmente ela, eu vou colocar aqui o nosso... Nosso vale aqui do Silício que eu vou construir nesse espaço em algum momento dessa nossa série, né. Deixa eu só ver se tem mais algum outro pra gente colocar. Ah, tem a Biblioteca Acadêmica que ela é interessante também. Ela armazena, né, aqui coleções, etc. Atrai turistas. Acho que ela seria legal aqui na nossa universidade, né. Só não sei... Acho que a gente não tem mais espaço pra colocá-la, né. Talvez a gente pudesse colocar num espaço um pouquinho mais pra cá, né. Nesse... Pro lado de cá. Só que aqui é um morro bem alto, então também vai complicar. Por aqui acho que também não vai dar. Essas construções altas, elas são bem... Altas não, né. Grandes, elas são bem complicadas pra se construir aqui nesses morros, né. A gente precisava de construções menores. Esses prédinhos não. Já tenho uma outra ideia pra colocar eles. Esse aqui é o Parque dos Negócios que a gente precisa colocar. Esse Parque dos Negócios, ele poderia ter ficado aqui, né. Ele até quase que caberia nesse espaço. Mas a gente já decorou toda a nossa universidade ali. Acho que não vale a pena também. A gente pode ver um outro local. Bom, tem bastante construção aqui pra gente colocar. O Parque do Helicóptero, que a gente não tem helicóptero direito, né. A gente só tem aquele nosso... Tem o nosso passeio de... De avião, acho só, né. Eu vou colocar esse parque pro lado de cá. Ver algum espaço aqui que... Aumente um pouco a... O valor aqui do terreno, né. Acho que aqui tá bom, bem em cima do morro, né. Beleza, agora a gente esperar construírem, né. Nesses espaços aqui. As nossas demandas caíram bastante. Então digam aí nos comentários, né. Monotrilho ou trem ou metrô, né. A minha ideia é monotrilho mesmo. Fazendo uma ligação e a gente constrói um polo aqui de passageiros nesse espaço. Mas pessoal, esse episódio vai ficar um pouquinho mais curto, né. Eu tô tentando... Vou ver se eu faço episódios um pouquinho menores. Pra vocês conseguirem também conferir tudo que a gente tem feito aqui no canal. A gente tem vídeo praticamente todos os dias, né. E a concorrência com outros vídeos de outros canais também é grande. Então, dessa forma, vocês conseguem acompanhar um pouquinho do nosso, um pouquinho de outros. Vou tentar, né. Como vocês viram aí, eu fiz alguns cortes no nosso vídeo. Pra ficar mais dinâmico também. Esse aqui, né. O objetivo era mesmo construir as nossas indústrias aqui pra abastecer. Melhorar aqui o nosso comércio. E vocês já estão vendo, ó. Tirando essa aqui que tava com problema. Foi resolvido, né. Então, fica aí um vídeo quase que como um tutorial de como resolver esses problemas de falta de mercadoria, né. Ainda falta aqui, mas os trens devem suprir essa demanda nossa. E depois a gente pode colocar também uma ligação dessa nossa estação aqui que eu não fiz. Antes de terminar, então, vamos fazer o seguinte. E pra fechar, pessoal, eu fiz também essa conexão aqui de trem. Né, dessa linha de cá. Passando aqui e vindo entregar alguns produtos pro lado de cá, né. Que é o único lugar aqui que tá faltando alguns materiais aqui nesses comércios. Mas eu acho que com essa... Com essa nossa ferrovia já vai dar... Já vai dar liga ali. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal que ajuda bastante. E a gente se vê na próxima. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau, tchau.